Oi Terminha do Dombosco, espero que todos estejam bem. Olha que legal que a gente vai aprender a fazer hoje. É uma coisa chamada de food art, ou seja, vamos aprender a fazer arte com os alimentos. Nada mais divertido do que a gente aprender a desenhar com os alimentos também. Então hoje eu trouxe dois tipos de sanduíches diferentes. Vamos aprender a fazer uma corujinha e também vamos aprender a fazer a galinha. E eu vou contar o que vamos precisar de ingredientes. Duas fatias de pão de forma, aqui eu trouxe o pão de forma integral, né? Por ser mais saudável, mas podem usar o que vocês tiverem em casa. Banana cortada em rodela. Mirtilos, tá? Ou blueberry. Morangos cortados em fatia. Vamos utilizar também requeijão e doce de leite. Vamos lá colocar a mão na massa. Então pessoal, vamos pegar as duas fatias de pão de forma. Vamos iniciar passando o doce de leite em uma delas, tá? Então a gente espalha bem aqui. Perfeito. Bem espalhadinho. E na outra nós vamos passar o requeijão. Mesma coisa. Vamos espalhar bem. Certinho. Para fazer os olhinhos, vamos utilizar a rodalinha de banana nos dois, ok? Então é bem importante a gente deixar as bananinhas juntas, assim, para a gente fazer o olhinho. E aqui também. Vamos deixar mais juntinhas aqui. Para fazer dentro do olho, mirtilos, ok? Então eu vou colocar mirtilos aqui. A gente coloca um pouquinho mais para baixo. Tá? Então bem no finalzinho da banana. E aqui também a mesma coisa, tá? Então vamos deixar aqui bem pertinho. Vamos finalizar a nossa galinha. Então para a nossa galinha, nós vamos utilizar três partezinhas de morango. Então vamos utilizar a primeira, aqui que vai ser a crista dela. E aqui a gente vai utilizar as asinhas, né? Da nossa galinha. Ah, Nutri, faltou um narizinho. Peguei um pedacinho de morango pequenininho. E aí fiz assim o narizinho da minha galinha. E a galinha está pronta. Agora vamos finalizar a nossa coruja, ok? Então para a nossa coruja, vamos fazer aqui a parte das asinhas dela. E aqui vamos fazer a parte dos pezinhos. Então colocar duas bananinhas aqui juntas para seu pezinho. E para finalizar, a gente também coloca um narizinho aqui na nossa coruja. E finalizamos o nosso food art. Tcharam! Agora sim, finalizado os nossos bonequinhos, a nossa galinha e a nossa coruja. Eu espero que vocês tenham se divertido no vídeo de hoje. E espero também encontrar vocês na escola levando isso de lanche que vai ser demais, hein? Galera, um super beijo para todo mundo e eu vou ficar aqui me deliciando. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho